Para o proprietário da empresa, só restou o prejuízo. É que esta caminhonete S10 Prata, carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai, invadiu o prédio da empresa de concreto no Parque Industrial em Humuarama. A situação aconteceu no início da noite de terça-feira. O motorista do carro fugia de uma perseguição da polícia militar nas proximidades. A PM teria perdido de vista a S10 quando recebeu a denúncia de que o veículo com as mesmas características teria colidido contra a empresa. Após arrebentar a parede, o condutor conseguiu descer rapidamente e fugir. Ele não foi localizado pela PM. Os policiais da Rotão estavam se dirigindo à cidade de Iporã quando avistaram essa S10 vindo pelo acostamento no sentido oposto e quando esse indivíduo percebeu que a viatura da polícia militar fazia retorno para abordá-lo, ele empreendeu fuga e seguiu em sentido o trevo de Mariluz quando os policiais acabaram perdendo de vista esse indivíduo. Eles só foram informados pelo Copom que o proprietário da Umumix teria informado aí o Copom que um veículo teria colidido com a parede do seu comércio e que um indivíduo, trajando camisa escura e calça jeans, shorts jeans teria se evadido pulando pelo vidro do veículo e tomando rumo ignorado. Um funcionário da empresa estava no escritório e escutou o barulho. Em seguida, a caminhonete já atingiu em cheio a parede. Quando o colaborador saiu para ver o estado do motorista ele já havia saído correndo do local. Primeiro eu escutei que estava uma caminhoneta correndo bem forte eu achei que os caras estavam fazendo um cavaleiro de pau aqui na rua depois de um minuto por aí já escutei o barulho aqui do... subiu em cima aqui do gramado arrebentou aqui a parede, já escutei o barulho da frente lá já vi a caminhoneta aqui dentro aí saí correndo aí, o cara pulou da janela aí pulou aqui e foi correndo para baixo chamei o cara aí, ó, chega aí, chega aí já arrebentou tudo em dois segundos aconteceu tudo atropelou tudo aqui, reventou tudo aqui e foi embora sem caminhoneta, sem nada aí vim olhar a caminhoneta aqui, tá cheio de cigarro aí olhei o cara lá e já foi embora aí chegou já o vicinho aqui ajudou eu também, já ligou a polícia aí depois de dois, um minuto já chegou todo mundo aqui também aí chegaram vocês aí e o cara sumiu olha só o prejuízo que deixou aqui quebrou tudo, 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 tudo foi isso, depois a outra caminhoneta não sei antes que foi parar a caminhonete com placas de São José do Rio Preto, São Paulo estava abarrotada de cigarros e somente com o banco do motorista o veículo, a carga e um celular Samsung J7 Prime foram levados até a Receita Federal de Guaíra uma segunda caminhonete S10 mas de cor branca que também estava sendo acompanhada pelas equipes da polícia militar conseguiu fugir e não foi localizada a rodovia PR-323 tem sido cada vez mais utilizada como rota para o contrabando a polícia militar tem intensificado as abordagens no local e contado com o auxílio de denúncias da população sempre conta com o apoio da população se vier alguma situação suspeita que informe a polícia militar imediatamente Música Música